Ho, ho, ho! A época mais mágica do ano chegou. E nada melhor do que passar a dez-feira do Natal na presença daqueles que te divertem o ano todo. Nossa, isto sim é uma surpresa natalina. Olha só os presentes que a cultura vem trazendo pra você. Ah, não posso esperar, marujos! Domingo, uma e meia da tarde... Houve um deslizamento de pedras no Monte Marinho. Todas as criaturas que vivem lá estão presas sob aquela enorme montanha de pedras. Nossa missão é tirá-los de lá e levá-los para um lugar seguro. Octonautas e o grande resgate de Natal. Parece que vou passar o Natal de cabeça para baixo este ano. As duas... Estão cercados! Se preparem para ficar bem melecados. Octonautas e o Natal dos Peijimais. É, era exatamente assim que eu queria passar o Natal. Três em uma grande bola de muco. E as duas e meia... John, o carneiro. Aventura de Natal. E aí, tá animado? Não, eu estou pronto para o Natal chegar já!